Anjeri, 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 anjeri TMC10, o número 1 do sol automotivo Segue o link do batidão papai Seu rei da Paraíba Sucesso nosso Já que tu gosta de flexionar Eu vou trazer o movimento pra tu Já que tu gosta de flexionar Eu vou trazer o movimento pra tu Quando aumentar o som Eu quero ver tu mexer o bumbum Quando aumentar o som Eu quero ver tu mexer o bumbum Flexiona, taxereca e balança Flexiona, taxereca e balança Flexiona, taxereca e balança Isso é DJ Macilho com o movimento pra tu Flexiona, taxereca e balança Flexiona, taxereca e balança Flexiona, taxereca e balança Isso é DJ Massimo, com movimento pra tu E já que tu gosta de flexionar, eu vou trazer o movimento pra tu E já que tu gosta de flexionar, eu vou trazer o movimento pra tu Quando aumentar o som, eu quero ver tu mexer o bumbum Quando aumentar o som, atenção, atenção Flexiona, tua xereca e balança o bumbum Flexiona, tua xereca e balança o bumbum Flexiona, tua xereca e balança o bumbum Isso é DJ Massimo, com movimento pra tu Flexiona, tua xereca e balança o bumbum Flexiona, tua xereca e balança o bumbum Flexiona, tua xereca e balança o bumbum Isso é DJ Massimo, com movimento pra tu Não confunda não, viu? Você é o rei da Paraíba original DJ Massimo, DJ Juninho Mais um do rei da Paraíba Palma da mão, parte 2 Você é o rei da Paraíba, DJ Massimo, DJ Juninho Eu sei que a novinha gosta, também vou mandar pra tu Eu sei que a novinha gosta, também vou mandar pra tu Bote a palma da mão no chão e empina esse bumbum Essa aqui é lançamento e eu vou mandar pra ela Bote a palma da mão no chão e flexiona a xereca Bote a palma da mão no chão e flexiona a xereca Flexiona, flexiona, flexiona a xereca Flexiona, flexiona, flexiona e toma Flexiona, flexiona e flexiona, flexiona e toma PMC 10, o número 1 do sol automotivo Eu sei que a novinha gosta, também vou mandar pra tu Eu sei que a novinha gosta, também vou mandar pra tu Bote a palma da mão no chão e empina esse bumbum Bumbum, bumbum, empina esse bumbum Bumbum, bumbum, empina esse bumbum Essa aqui é lançamento e eu vou mandar pra ela Bote a palma da mão no chão e flexiona a xereca Bote a palma da mão no chão e flexiona a xereca Flexiona, flexiona, flexiona a xereca Flexiona, flexiona, flexiona e toma Flexiona, flexiona e flexiona, flexiona e flexiona e toma Sucesso nosso pra tocar no paredão Ai, ai, cê é o rei da paraíba Criador do batidão, hein Eu tava quietinho, hein DJ Marcílio, DJ Júnior Ei, DJ, tá louco? Essa daí já foi, fio Bota aquela lá, pô Vamos fazer tipo assim, ó E aí, cê é o número 1 do sol automotivo O sol do seu paredão Movimento novo que eu tô mandando exclusividade Trago pra vocês Movimento novo que eu tô mandando exclusividade Trago pra vocês Bate a rabeta, bate a rabeta Bate a rabeta que não tem o freguês Bate a rabeta, bate a rabeta Bate a rabeta que não tem o freguês Bate a rabeta, bate a rabeta Bate a rabeta que não tem o freguês Bate a rabeta Atenção, meninas Agora é diferente, vai Desce a rabeta, desce a rabeta Desce a rabeta que não tem o freguês Desce a rabeta, desce a rabeta Desce a rabeta que não tem o freguês Desce a rabeta, desce a rabeta Desce a rabeta que não tem o freguês Desce a rabeta, desce a rabeta Em nome de DK Produções Movimento novo que eu tô mandando exclusividade, trago pra vocês Bate a rabeta, bate a rabeta, atenção novinhas, vai! Desce a rabeta, desce a rabeta, desce a rabeta, desce a rabeta que não tem o freguês Céu rei da Paraíba, DJ Marcilho, DJ Juninho, é pra tocar no paredão Respeito o beat, a pancada, que que é isso papai? Eu sei que a novinha gosta, também vou mandar pra ela Eu sei que a novinha gosta, também vou mandar pra ela Se ela tiver estressada, vou botar na checa dela Se ela tiver estressada, vou botar na checa dela Só pra aliviar o estresse, ela gosta que bota nela Na novinha da favela, DJ é moleque doido, machuca a xereca dela Bota nela, bota nela, na novinha da favela DJ é moleque doido, machuca a xereca dela Bota nela, bota nela, na novinha da favela DJ é moleque doido, machuca a xereca dela Segue o líder, lá no Instagram, DJ Marcilho Oficial Eu sei que a novinha gosta, também vou mandar pra ela Eu sei que a novinha gosta, também vou mandar pra ela Se ela tiver estressada, vou botar na checa dela Se ela tiver estressada, vou botar na checa dela Só pra aliviar o estresse, ela gosta que bota nela Na novinha da favela, DJ é moleque doido, machuca a xereca dela Bota nela, bota nela Na novinha da favela, DJ é moleque doido, machuca a xereca dela Bota nela, bota nela, na novinha da favela DJ é moleque doido, machuca a xereca dela Se é DJ Marcilho de D. Juninho, hein? Segue lá o líder DJ Marcilho Oficial lá no Instagram O som do seu paridão Se é o rei da Paraíba, o criador do batidão, hein? Não confunda não, viu papai? Tome, 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 tome Mão de piranha, é tapa na sua cara Me chamam de piranha, é tudo em quatro E eu metendo sequência de tom Toma, toma, toma safadinha É muito bom brincar com essa peteca apertadinha Toma, toma, toma safadinha É muito bom brincar com essa peteca apertadinha BMCDS, o número um do Sol Automotivo DK Produções, a marca do sucesso 88032518 Vem cá, babalou Ela passou, eu deficiou Ela olhou, aí fluiu dentro do carro Coração a mil, mete com força Puta que pariu Eu tô na onda do lança E tu só com cara de santa Eu tô na onda do lança E tu só com cara de santa E hoje eu vou meter um papo Vem pra cá meter É tapa na sua cara Me chamam de piranha É tapa na sua cara Me chamam de piranha É tudo em quatro E eu metendo sequência de tom Toma, toma, toma safadinha É muito bom brincar com essa peteca apertadinha Toma, toma, toma safadinha É muito bom brincar com essa peteca apertadinha Você também faz uma noção Toma, toma 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 Segue o lead do batidão aí Você é o rei da Paraíba, papai A onda agora é tua, DJ, solta aí, vai DJ Marcílio, DJ Juninho O rei da Paraíba, o criador do batidão Eu gosto dessa novinha porque ela me excita Vou levar ela pra casa pra fazer uma sentina pica Eu gosto dessa novinha porque ela me excita MCGW é com você, com você Ela faz uma sentina pica, uma sentina pica, uma sentina pica Ela faz uma sentina pica, uma sentina pica, uma sentina pica Ela faz uma sentina pica, uma sentina pica, uma sentina pica Ela faz uma sentina pica, uma sentina pica, uma sentina pica Vai tocar no seu palidão, hein? Aumenta aí, aumenta aí, aumenta aí, vai Vai Em nome de DK Produções, a marca do sucesso Segue o líder, DJ Marcina Oficial Contatos para show 8803-2518 DK Produções Eu gosto dessa novinha, porque ela me excita Vou levar ela pra casa, pra fazer o macete na pica Eu gosto dessa novinha, porque ela me excita Vou levar ela pra casa, pra fazer o macete na pica Ela faz o macete na pica Ela faz o macete na pica O macete na pica O macete na pica A gente pode levar ela pra casa, pra fazer o macete na pica Obrigado.